Música Toda vez que chove minha rua vira um rio Minha morena já começa a se enfeitar É que aqui na vizinha do saco não faz o tempo frio O corpo e tudo o corpo é por docear Toda vez que chove minha rua vira um rio Minha morena já começa a se enfeitar É que aqui na vizinha do saco não faz o tempo frio O corpo e tudo o corpo é por docear Da fila subida que na chuva não atrai É a única de toda a região Aprende se abre a frente o fio O corpo e tudo o corpo é por docear Minha morena já começa a se enfeitar O corpo coladinho frio foi embora Eu nem me lembro da chuva menina Eu vi você se melhorar piora Minha coberta é tua cintura fina O corpo coladinho frio foi embora Eu nem me lembro da chuva menina Eu vi você se melhorar piora Minha coberta é tua cintura fina Minha coberta é tua cintura fina Aí, 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 oi, oi, oi Ai, aí, aí, oi, oi, oi Mas toda vez que chove minha rua vira um rio Minha morena já começa a se tentar É que aqui a vizinhança quando vai com o meu filho O momento do mundo é corruciar Mas toda vez que chove minha rua vira um rio Minha morena já começa a se tentar É que aqui a vizinhança quando vai com o meu filho O momento do mundo é corruciar Até uma sofrida que na chuva não abaga É a única de toda a região A venciada, verde e frio, o povo pra quem traga Que não esteja e estrega, é que nasce a solução O povo coladinho, frio, foi embora Eu nem me lembro da chuva, menina Eu vi você se melhorar, piora Minha coberta é com a segura, brina O povo coladinho, frio, foi embora Eu nem me lembro da chuva, menina Eu vi você se melhorar, piora Minha coberta é com a segura, brina Ai-ai-ai, uai-aiú Ai-ai-ai, uai-aiú Ai-ai-ai, uai-aiú Obrigado, gente! Obrigado pra ver o forró! Tamo junto! Caio Vargas é uma composição lá. É uma composição do Caio Vargas. É isso aí, gente. Tá chegando a régua final. Vamos fazer um esquenta aqui pra ficar gostosinho lá em cima. Parabéns pro meu parceiro DJ Juan. Vejo pra fazer uns parabéns pra você lá em cima. Você merece, nosso parceiro. Tamo junto. Então, gente. Nazabumba. Francisco Pinto. Triângulo e voz. Safona. Maestro da banda. André Pinto, meu parceiro. Paneirista, triangueiro, samponeiro, gamaquinista e compositor. Esse é o carinhoso. O carinhoso. O carinhoso. Eu sou Elenio dos Santos. É um prazer imenso estar aqui cantando, curtindo, trocando essa energia maravilhosa com vocês. E aí, gente. Obrigado, de coração. Essa é a estrada que eu tô seguindo. Fundo do coração. Obrigado, gente. Vamos fazer uma série assim aqui. O que é? O seu nome que você me falou? Elenio dos Santos? Ah, eu sou Elenio dos Santos. Adiós. Olha, gente. Dia 25 agora. Chiado da Chinela. Melhor forró do Rio de Janeiro. Clube dos Macaco. Beleza? Quem quer curtir, conhecer um pouquinho do Forró Pê de Serra, um pouquinho do que nós alimentamos aí esse longo dos 20 anos. É isso, Elenio? Agradecer o Luiz também aí, né? O Luiz é o cara. Ele está aqui agora, né? Era pra ele estar aqui agora, na verdade. Eu queria agradecer ao Luiz, já. Ao Haroldo. Para vocês que não têm noção, o Haroldo é um cara que já tá na escada também há muito tempo. O Haroldo já tá aqui, não é de brincadeira, porque merece. Os parças estão fazendo um trabalho maravilhoso, trazendo aí oportunidade pra todos os músicos que realmente amam. A gente tem que agradecer ao Luiz, o Haroldo, a Lapa do Rio de Janeiro. Ao meu amigo André, Fran Pinto, Carinhoso. Vamos fazer a saideira. Já estou no nosso horário aqui, vai começar lá em cima. Beleza, gente? Obrigado. Já tem raízes do sertão lá em cima. Raízes do sertão lá em cima, eu vou lá dançar. Vamos que vamos! Forró, vai! Forró! 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 Os missus das bolínias A onda-gora é o forro, say, que o forro tá lá Agora, na bolinha, da bolinha, de chuva, sa, rumo, ca, kit A onda-gora é o forro, say, que o forro tá lá A outra lugar, na bolinha, de chuva, sa, rumo, ca, kit A onda-gora é o forro, say, que o forro tá lá O palazzo amando da pangalala Somos chinelubus 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 widele fold Eu dou parte na chane de Burning syringhabus Te referiu o palazzo? Como é que é o palazzo? Não tem lacambre Somos chinelubus 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 E Ryashjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjf Masjoinjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja A onda agora é porroca, que porroca, lá pra todo lugar Das goleguinhas cheiras, tá porroca, então vamos brigar A onda agora é porroca, que porroca, lá pra todo lugar Das goleguinhas cheiras, tá porroca, então vamos brigar Sem uma uitada com a parra te bebê, não forroca, é con turma, deixando o cair Aí está aqui, vamos para quester, vou parar o meu bandiereio para quem está só no meu Só no chinelo, no chinelo, no chinelo pelo chinelo, só um chivo Olha o chinelo coração, no camão, o chivo, vai serve Vamos lá! 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 Vamos lá!